Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando, vou trazer mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu vou falar pra vocês aqui como que vocês vão estar conseguindo saber qual que é a sua Steam Hacks, né? Pra que que serve isso, mano? Isso aí pra quem é a galera que gosta de jogar principalmente RP, GTA RP, ou GTA Modo História e Roleplay, né? Como que você vai conseguir pegar? Porque tem muitas cidades, muitos servidores de roleplay que pedem que você mande pra eles o número da sua Steam Hacks. É uma forma de prevenir aí até possíveis ataques hackers ao servidor, porque dessa forma eles conseguem banir através da Steam Hacks, a pessoa que pega mal intencionada na cidade, podendo assim fazer aí um modo história melhor, né? Um roleplay melhor. Mas tá, desde chega de enrolação, e vamos saber como que a gente pega essa Steam Hacks, essa chave Steam Hacks, esse número, tá? Então pra isso, a gente vai estar aqui no PC, e eu vou estar mostrando pra vocês como pegar isso aí, beleza? Então, bora pro vídeo. Uma vez aqui já no PC, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Primeiro, vocês vão entrar na sua conta da Steam, seja através do navegador ou através aí do seu aplicativo da Steam, tá? Tanto faz se é através daqui do aplicativo, como também através daqui, né, do site da Steam. Pelo site da Steam, basta você vir aqui, depois que você logou aí na sua conta, você vai vir aqui na sua foto de perfil, vai clicar nela, vai abrir o seu perfil desta forma. Você vai copiar aqui, ó, você vai clicar aqui em cima, vai copiar isso aqui, tá? Copiar, tá? Se for pelo navegador. Se for pelo aplicativo da Steam, você vai clicar aqui no seu perfil, vai vir aqui em meu perfil, tá? E vai vir aqui, ó, vai clicar com o botão direito aqui e copiar o endereço da página, vai ser a mesma coisa, tá? Melhor se for pelo aplicativo, vai ser mais fácil, ó, copiar o endereço da página. Depois disso, mano, você vai vir aqui, vai abrir aqui no Google, você vai pesquisar essa página aqui, ó, SteamID.pro, tá? É só você vir aqui no Google e digitar aqui assim, ó, SteamID.pro. Pronto, digita sim, vai aparecer esse site aqui, é o primeiro. Você vai entrar nele, esse aqui, e aqui você vai colocar, tá? Então é só colar aqui dentro o endereço e clicar aqui, olho pra cima, dependendo se tiver inglês ou não, tá? Se você estiver no modo sem ser em inglês, ele vai estar aparecendo dessa forma aqui, deixa eu só colocar aqui. É, já tá, já, né, tá traduzido. Mas se não tiver traduzido, ele vai aparecer em português, tá? Mas aí você vai colocar aqui, nesse campo aqui, onde tá escrito aqui SteamIDFinder, cola aqui o seu endereço, olho pra cima e pronto. Aqui embaixo você já vai ter todas as informações que você precisa, o seu URL, o seu IDICONT e aqui está o SteamID aqui, que é esse número aqui. E aí você vai copiar e vai mandar aí pro servidor que estiver pedindo. Mano, é muito simples, né? Uma das vantagens desse site aqui do SteamID.pro é que, através dele, você consegue ver o valor aproximado da sua conta, né? Quanto que vale a sua conta, beleza? Beleza, Marcos, já consegui aí o meu SteamID, mas eu quero o meu SteamREX, que é aquele código maior. Como é que eu faço pra pegar o SteamREX? Então, o SteamREX você vai fazer praticamente quase a mesma coisa. A diferença, galera, é que você vai ter que vir aqui no Google, tá? Você vai escrever aqui, ó, VAC Baned, tá? Desse jeito assim, ó, VAC Baned. Vai entrar nesse primeiro endereço aqui, tá? E aí, nesse endereço aqui, você vai vir aqui, ó, SteamID, CommunityID ou URL. E aqui você vai colar aquela sua URL. Vai clicar em pesquisar, beleza? Clicou aqui na lupinha, pronto. E aqui a gente tem aqui o SteamID de novo, tá? A gente tem aqui o Rex, tá? Aqui o Rex, ó, aqui embaixo, tá? E o legal desse site também é que nele aparece se você tá banido, de onde que é a sua conta, tá? Então, lembrando, são dois sites. Um é o VAC Baned, que é onde você vai estar descobrindo aí a sua SteamREX. E o outro é o SteamID Pro, tá? Que é esse primeiro aqui, ó, SteamID Pro. Nesse aqui, você vai clicar aqui no olhar pra cima, como eu disse. Vai aparecer todas as informações, incluindo a Rex também. Tá? A Rex também aparece aqui. Aqui é a SteamID normal. E aqui embaixo tá a Rex também. Então, esses dois sites aí que você consegue pegar aí o seu ID e também a sua Rex, beleza? Bem, galerinha, então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa seu like aí pra fortalecer. Se inscreve se não for inscrito e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Mapão. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, fui. E eu, ó, fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma